O sino toca a noite e eu fusqueia O salão cheio e o rebuliço lucro Triângulo vibra, balança as cadeiras Roja o histório e o céu brilha todo Zabumba bate as bunda que quer reiar Balão acende e geral fica doido Sanfona sopra a pista incender A lua fica cheia, o baile pega fogo Toca sanfona, eu me jogo na pista Toca triângulo, eu me jogo de novo Toca zabumba, eu me jogo na pista Toca sanfona, eu me jogo de novo Arreia, arreia bunda, arreia, arreia, arreia Até o chão, arreia, 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 arreia bunda Arreia, arreia bunda, arreia, arreia Até o chão, arreia Toca sanfona, eu me jogo na pista Toca triângulo, eu me jogo de novo Toca zabumba, eu me jogo na pista Toca sanfona, eu me jogo de novo Toca sanfona, eu me jogo de novo Toca sanfona, eu me jogo de novo Arreia, arreia bunda, arreia, arreia, arreia Até o chão, arreia, 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 arreia bunda Meia doce, meia doce, meia Meia sola, meia calça, meia noite e meia Meia taça, meia doce, meia doce, meia Meia taça, meia noite e meia Meia taça, meia doce, arreia, arreia, arreia Toca sanfona, eu me jogo na pista Toca triângulo, eu me jogo de novo Toca zabumba, eu me jogo na pista Toca sanfona, eu me jogo de novo Arreia, arreia bunda, arreia, arreia, arreia Até o chão, arreia, 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 arreia bunda Toca sanfona, eu me jogo na pista Toca triângulo, eu me jogo de novo Tengo lengo, tengo lengo, tengo lengo Tengo lengo, amo muito tudo isso E agora eu estou vendo Tengo lengo, tengo lengo, tengo lengo, tengo lengo Paragatugu, dugu, dudu, deski, digu, digu, do